E vocês podem estar salvando pra vocês usarem nos seus vídeos. Bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Isis. Vocês viram que no começo do vídeo tinha essa animação aqui e eu vou ensinar agora pra vocês como vocês podem colocar ela no seu vídeo pelo programa Filmora no computador. Então, bora lá pro vídeo. E aí eu venho em modo completo. Vou buscar o vídeo que eu quero, eu passo a linha em arquivo ou em direto, pegado na pasta. Então, eu puxo e aí ele já tá vindo, ó. O vídeo já está aqui, então agora eu vou pegar o Inscreva-se com o Green Key, né? Que é a parte verde no fundo. Ele já tá aqui e aí eu vou colocar lá embaixo, ó. Só puxar. Puxei, ele ficou aqui verde, certo? Agora eu vou pegar com o botão direito e vou em tela verde. Vim aqui. Aí, nessa máscara, tem vários jeitos que você pode deixar o seu vídeo. A gente vai em efeitos, deixar parte verde. Tá aqui. E aí você vai ver, ó. O vídeo já tá aqui. Se eu colocar, selecionar aqui a cor verde pra branco, ele vai tirar a parte branca. Então, a gente quer selecionar a parte verde. E aí é só você fazer assim e foi. E aí você pode aumentar a intensidade de como o verde vai sumir de vez. E é isso. Você colocou aqui e vê o quanto tempo você quer. Feito isso, você pode redimensionar ele. Você pode vir aqui, ó, e só diminuir. Ou aumentar ou colocar onde você quiser. Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui do lado. E aí eu vou redimensionar. Puxo de novo aqui, ó. E vejo o tamanho adequado para o meu vídeo. Vou colocar desse lado e aumentar um pouquinho. E ficou assim. E aí se você quiser colocar em outras partes do vídeo, sem ter que fazer a mesma coisa, redimensionar tudo. Você vem aqui com o botão direito, copiar. E vem mais pra frente com o botão direito, colar. E você cola e aí você coloca aonde você quiser, ó. E ele vai aparecer. Esse aqui é o termo que você quer utilizar. Uou! Apareceu. Você pode diminuir também a música que tá nele. Você vem aqui em áudio. Botão direito, áudio, né? Que ele vai aparecer logo na animação. Você vem no áudio e aqui você diminui o volume dele. Ó, pra você ver. Como vai ficar, gente, ó. Essa aqui é o termo que você... Ó, diminuiu. ...autorizar. Ou você tira ele de uma vez ou coloca bem alto. Vocês decidem. Feito isso, vou colocar assim baixinho. Ok. E aí, depois que eu fiz isso... Ih, tá cortando ali, tá vendo? Então, vou puxar mais pra cá. Puxei, olha. Ficou bem legal, ficou melhor. E aí, eu venho em exportar o vídeo. Então, eu vou criar o vídeo, né? E vou colocar aqui o título. Meu primeiro vídeo. Você tem que deixar a resolução do vídeo em 1920 e 1080. Por quê, gente? É a redimensão que o YouTube coloca lá. Então, você coloca dessa forma. Tem outras formas aqui que você pode diminuir. Mas aí, a qualidade do seu vídeo também vai diminuir. Então, é melhor você deixar em 1920 e 1080. Vou cancelar aqui. E aí, é só eu exportar. Você pode colocar direto no YouTube. Mas como eu tô sem internet, eu venho aqui. Nessa página, nessa parte aqui, ó. Na primeira. E quando você quer também pra celular, Você pode vir aqui, ó. E escolher qual o seu celular. E também fazer isso, tá? É o mesmo modo, assim. Só muda o local, né? Os ícones que você vai querer usar o tamanho adequado pra você. Depois que eu fiz isso, eu coloco MP4. E exportar. E ele vai exportar aqui. E tá pronto. Depois que eu fiz isso, Eu vou lá e subo o vídeo pro canal no YouTube. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal, Se você ainda não é inscrito. Deixar o like. E até o próximo vídeo. Beijo!